E vai continuar marcando em cima, uma grande atuação do Inter, marcando bem, competindo, criando a jogada, movimentação ofensiva e o Yuri Alberto, que ele teve de chance no primeiro e não fez, agora vai de novo. O Daniel Alves deu um presentão para o Inter e o Yuri chegou, bateu! Gol!